Música Olha, quem aqui me lembrou o negócio, manda aqui um trecho de São João Crisóstomo, escreveu-se no século IV, que está neste livrinho maravilhoso, On Living Simply, sobre a vida simples. Olha aqui São João Crisóstomo diz no século IV. Deveríamos buscar os reis e príncipes para consertar as desigualdades entre os ricos e pobres? Deveríamos exigir que soldados viessem e tomassem o ouro do rico para distribuir antes seus próximos destituídos? Deveríamos implorar o imperador para que criasse um imposto para os ricos, tão grande que os reduzisse ao nível dos pobres, e então compartilhasse o que foi coletado por este imposto entre todos? A igualdade imposta pela força não produziria nada e faria muito mal. Aqueles que possuem ao mesmo tempo corações cruéis e mentes astutas, logo encontrariam formas de enriquecer novamente. Vejam o que aconteceu na nomenclatura soviética. Porque um dia eu estava conversando com o ex-ministro da cultura, Jerônimo Moscar, do qual tinha sido conselheiro de embaixada em Moscou durante muito tempo. Então eu falo, isso surgiu a palavra dacha. Ele falou, você sabe o que é uma dacha? Eu disse, é uma casa de campo. Ele disse, não. Você já viu o Museu da República, no Rio de Janeiro? É uma casa daquele tamanho, com jardim daquele tamanho, terminando na praia, isso é uma dacha. E cada um daqueles feiras das putas do Comitê Central e Comitê Estadual, eles não tinham uma dacha. Então é assim, justamente esses caras são os que ficam ricos. Você vê, esse pessoal que agora está sendo condenado no Mensalão, eles não vieram sempre com o discurso da igualdade, de socorrer os pobres, etc. É assim que esse cara enriquece, porra. Daí continua São João. Pior ainda, o rico cujo ouro foi tomado, sentir-se amargurado e ressentido, enquanto o pobre, que recebe o ouro das mãos dos soldados, não sentiria gratidão, porque não teria sido a generosidade que originou o presente. Longe de trazer batata, aqui nos Estados Unidos você vê, o pessoal negro aqui, quanto mais vantagem recebe, desde a década de 60, mais revoltado fica. A última moda agora é juntar 200 pretos para bater num branco. E não pode dizer que é preto. Você vê as fotos, todo mundo preto, tem uma branca caindo no chão. Não, não pode dizer que é agressão racial. Então, longe de trazer qualquer benefício moral para a sociedade, iria isso em trazer um grande mal à moral. A justiça material não pode ser obtida à base de força. Não haveria mudança de coração. O único modo de alcançar a verdadeira justiça é mudar o coração das pessoas primeiro. Então elas irão alegremente compartilhar a sua riqueza. Mas é o ovo dos ovos. Século IV, porra. Não tinha partido comunista, não tinha Fidel Castro, não tinha nada. E São João Crisoto já está avisando. E passado, então, não sei quantos séculos, ainda tem gente que pensa isso. Não, nós vamos, temos que fazer justiça. E pior, identifica esse igualitarismo estatal como se fosse a virtude das virtudes. E quem não compartilha, porque vocês dizem que você é mau. E pior, o pessoal da direita cai nisso e repete aquele negócio. Quem não é comunista aos 18 anos não tem coração e quem não é anticomunista aos 40 não tem cabeça. Não, comunista não tem coração desde os 12 anos, porra. Eu não conheço um cara que entrou no Partido Comunista por ter dó dos pobres, não sei se o pobre fosse ele mesmo. Eu nunca vi um. A compaixão é objeto de chacota no meio comunista, porra. O Betinho fez todos vocês de trouxa. Ele apelava para a sua compaixão e por dentro ele ria. Ele dizia, nós temos que tomar o poder e fazer estatização dos meios de produção. Agora, enquanto isso, você vê, aqui também tem um monte de trouxa, trouxa, que está impressionadíssimo com essas atitudes moralistas do governo Putin na Rússia. Que, semana passada, estava lá encenando o espetáculo Jesus Christ Superstar, que nos Estados Unidos foi encenado 30 ou 40 anos atrás. E que o pessoal até já acostumou, o Jesus Christ Superstar, hoje é água com açúcar, comparado com o que veio depois, com o Crucifixo no mijo, e jogar merda em Nossa Senhora, o Jesus Christ Superstar é água com açúcar. Mas criou escândalo e os teatros decidiram tirar a coisa da cena. Então está todo mundo entusiasmado. Está vendo a Rússia, defende os valores morais. Vocês estão entendendo o negócio, gente? Vocês ainda não entenderam direito? Veja, em 1917, Nossa Senhora, se referiu aos erros da Rússia, que iam se espalhar pelo mundo. Os erros da Rússia não acabaram. Então ele diz que isso só ia acabar caso o Papa reunisse todos os bispos do mundo e consagrasse, fizesse a consagração da Rússia, Imaculado do Coração de Manipo, coisa que não foi feita. Já passou quatro, cinco papos aí, eles estão lá fazendo de conta que não é com eles. Então, acontece que um dia o João Paulo II fez uma vaga consagração do mundo à Imaculado do Coração de Manipo. Ele sozinho, sem bispo nenhum. Imediatamente o que a Rússia fez? Pronto, a Rússia está consagrada. Então, agora, a Rússia é a voz de Deus no mundo. A Rússia é a suprema autoridade espiritual. É claro que isso é uma farsa demoníaca. Precisa ser muito burro para não perceber. O pessoal protestante não dá importância para a Fátima, mas vocês estão enganados, vocês não estão entendendo direito o negócio. Estou falando aqui especialmente do católico. Se você é católico, você não tem o direito de cair nisso. Por exemplo, está aqui. Este autor aqui, este aqui é parceiro amigo do Duguin, Isidro Juan Palacios. Ele e o Romero Jean Parvulesco. Os dois imediatamente aproveitaram a deixa. Aí estão os consagrados, o Putim está consagrado. Você está entendendo? Isso é a grande farsa, gente. Então, não é porque o sujeito defendeu um valor com que você concorda que ele merece confiança. Ao contrário. Tem que ver em que contexto e dentro de que estratégia ele está fazendo isso. Agora, quando o senhor está muito na merda, ele se apega a qualquer esperançazinha. Então, está louco para encontrar uma força terrestre que represente o bem. Eu digo, meu filho, todas as forças terrestres estão representando o mal no momento. Isso aqui é só Deus que está segurando. E não precisa mais ninguém. Então, não adianta você ter esperança na Rússia. Ao contrário. A Rússia precisa ser socorrida. E foi o que Nossa Senhora disse. E quem pode socorrer? A Igreja Católica pode socorrer se fizer a consagração que Nossa Senhora pediu. Muito bem. Então, eu acho que hoje não dá para falar mais nada, né? É. 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 É.